Para você que quer entender o talão de energia, esse aqui é o meu relógio, atualmente agora, dia 1º de março, ele está marcando 58.417. Se você pegar o último talão seu, você vai ver as datas aqui em cima. As datas. A leitura anterior foi dia 11 de janeiro, e a última leitura, que foi atual, 8 de fevereiro. A próxima leitura será dia 11 de fevereiro. E aqui embaixo você tem as leituras que ele fez de kWh. Agora, a anterior e a atual. Atualmente está em 58.417, mas no dia 8 de fevereiro estava 58.239. E aí, em relação a janeiro, ele fez a diminuição, fez a diferença, e deu 263 kWh. Esse é o meu consumo atual. Dessa fatura aqui. Então, essa fatura deu 263 kWh, que correspondeu a 246 reais. Quase 1 real por kWh. Então, se você quiser saber quanto é que você está consumindo, o que você faz? Você pega essa leitura atual do dia 8, 58.239, certo? E diminui, desse que 58.417, que eu estou dando agora. Então, 58.417, menos 58.239. Então, dá quase 200 kWh, até o presente momento. Mas dá para você acompanhar, e saber quanto é que você vai pagar. tem a chance de que você vai pagar, Eu acho que é isso.